Para fazer o nosso tutorial desse suporte de planta de parede, a gente vai estar precisando de uma madeirinha de aproximadamente 20 cm, vou utilizar o barbante cru número 24 fios e uma tesoura e uma trena para estar medindo. Eu vou estar separando aqui 10 fios de 2,50 m, eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, tá bom? Para que se surgir alguma dúvida, vocês conferem lá todo o material utilizado. Para fazer a laçada inicial, você pega no meio do nosso fio, coloca por cima e puxa por dentro. Vamos colocar os 10 fios. Nos 4 primeiros fios, nós vamos fazer o nó quadrado, o centro você mantém. Você faz o número 4, o fio vem por cima e você puxa por dentro da barriguinha. O nó tem que ser dos dois lados, então agora a gente vai fazer o pé. Porque esse fio vem por fora, agora a gente puxa por dentro da barriguinha. Esse é o nó quadrado. A gente vai repetir nos próximos 4. Agora vamos juntar duas pernas de 1 e 2. Duas do outro e fazer novamente o nó quadrado. E para encerrar esse ponto, vamos fazer mais uma vez o nó quadrado. E após isso, vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. Agora, outro ponto que nós vamos fazer é o nó festonê. A gente vai pegar os do centro, vamos cruzar eles e esse fio é o fio guia, que fica por cima dos demais. Daí a gente vai estar fazendo o nosso ponto festonê, que você puxa o que está atrás, levanta para cima e vem por dentro desse vãozinho, dessa barriguinha que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, cada fio, você vai repetir duas vezes esse mesmo processo e vai descer nessa diagonal. Tchau! 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 Tchau, tchau! Agora, vamos continuar fazendo o nosso estonês, só que agora nessa outra diagonal. Aí, como a gente tem 20 fios, a gente vai fazer 10 pra cada lado. A gente conta com o fio guia, então fica 9 depois do fio guia. Com o fio guia, fica 10, tá bom? Tchau, tchau. Quando finalizar os dois lados, você escolhe um lado. O importante é só esse lado que você for fechar, continuando o fio guia, é o mesmo lado que você vai descer na nossa próxima diagonal. Lembrando que sempre o festonê é dois nós no mesmo fio, pra não esquecer. Aí, a gente vai tá separando quatro fios na lateral, em cada lateral, pra gente poder fazer depois o nosso nó DNA. Aqui, eu tô fechando essa diagonal, e depois que a gente fizer um de cada lado, também temos que fazer um novo nó quadrado no centro. Lembrando que a gente sempre separa dois, que vai voltar, fechando o festonê, e com os próximos a gente faz o nosso nó quadrado. Tchau. 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 Agora, como temos 12 fios, vai ser seis pra cada lado, já contando com o fio guia. Esses quatro que a gente deixou, a gente vai tá fazendo o nó DNA, é igual o nó quadrado, só que é a metade dele. Nós vamos sempre fazer pro mesmo lado que você escolher. Aí, você pode ir deixando ele girar normalmente. Quando chegou na altura do nosso trabalho, o fio já tava menor, porque eu só usei 2,50 em todos. Se você quiser continuar, é melhor utilizar os dois, a lateral maior, mas eu não vejo que seja necessário, que é só eu vou dar um nó aí, na verdade, dois nó sequência normal, e tá cortando e colando com a colinha, já que tem mais fios pra trás que não vai atrapalhar em nada. Aí, esses dois fios que sobraram do nosso nó DNA, eu vou descer 12 centímetros e vou fazer o nó quadrado. Aí, vai sobrar quatro no total, vou dividir dois e pegar com dois de trás, e com mais 5 centímetros, eu vou fazer outro nó quadrado. Esses dois do nosso nó que a gente fez, mas dois de trás, tanto desse lado, quanto no próximo lado. Agora, pra finalizar e fechar o nosso suporte, a gente vai fazer o nó escondido. Vou deixar aí uns três dedos, aí você puxa um fio de aproximadamente uns 70 centímetros, deixa um vãozinho, um espacinho, e você vai enrolando. Pode passar umas 7, 8 voltas. Quando você passar todas as voltas, o fio que você deu a volta vai entrar dentro daquele espaçozinho que a gente deixou. Aí, é só puxar a primeira parte de cima, aquela que a gente deixou, que vai entrar pra dentro e deixar o nó escondido e fica muito firme. Aí, é só cortar depois dessas outras que sobraram e já vai tá pronto. Gente, tá aqui o resultado. Eu só amarrei aqui um barbantezinho, ficou lindo. Vou colocar uma florzinha pra vocês darem uma olhada na planta. Deu 58 no total. O nosso primeiro nó ficou com 12 e o segundo com 6. O nosso tassel, 15 centímetros. Coloquei aqui uma plantinha pra vocês verem que esse vaso é bem maior. Cabe tanto um vaso maior quanto um vaso menor. Essa planta tá bem bonita. Também coloquei esse outro vasinho aqui, de barro, que também fica muito lindo no trabalho de macramê. Aí, pra deixar a abertura maior, você vem direto, dá um nó aqui na frente. Se você quiser um vaso fino, né, cone, você vai dar um nó aqui primeiro, pra fechar, pra não ficar com essa abertura toda. Aí vai depender do vaso que você quer colocar no suporte. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ainda tô me recuperando um pouco da voz, então, se tiver ficado o áudio ruim, me perdoem. Se você chegou até aqui, curte esse tipo de vídeo e ainda não é inscrito, te convido pra se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!